Como é que vocês estão? Tranquilo, cara? Eu tava aqui de boa, né? Nem sou acostumado a postar vídeo nesse horário Aí eu tenho meu grupo no WhatsApp, a rapaziada sempre viu umas músicas legal Quando eu vi, cara, eu recebi essa música Eu disse, caramba, é que esse cantor, velho? A voz do cara é muito top, velho, vocês vão gostar Mas assim, velho, eu gostaria mesmo que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham Porque o cara canta demais, cara, e assim, ele nem é cantor, o cara é tecladista E assim, a voz dele é incrível, eu gostei demais Aí eu disse, não, velho, eu tenho que fazer esse vídeo pro canal pra mim ver a opinião da galera O que a galera acha desse cara? Se ele deve invertir na música como cantor ou não Porque a voz dele é muito top Vamos logo escutar um pouco dessa música aí Depois eu falo pra vocês que é o cantor que, pelo amor de Deus, velho, o cara tem talento demais Então vamos lá escutar um pouco da música Eu vou até dançar porque a música é muito top Então vamos lá ver um pouco Fui, Maria, que música é essa? A música é muito top Eu vou deixar a música aqui passando uns 30 segundos Nem que dê, vai dar direitos autorizados na minha música, no meu canal, velho Nem vou receber nesse vídeo Até que também esse dia eu não tô recebendo nada desse canal desse YouTube, tá foda Mas mesmo assim eu vou deixar essa música aqui tocando pra vocês verem E depois eu vou falar quem é o cantor, cara Vai, comenta aí embaixo se esse cara tem a voz top ou não tem Vamos lá ver um pouco da música dele aqui, completa aqui Porque esse cara canta demais Então vamos lá ver Se não for fazer ela feliz Vai embora ou deixa ela viver Eu tô falando aqui do céu Cuida dela Ama ela Eu tô falando aqui de cima É porque eu a amo ainda Eu tô falando aqui do céu Perdoa o amor Rapaziada, canta demais, hein Imagine quem é o cantor Caique Lopes, cara Isso mesmo, Caique Lopes Que ele é tecladista Já foi tecladista da banda aqui de ilusão Várias pessoas pediu também pra mim trazer ele aqui Os tecladistas de Arrochadeira e tal Mas assim, gente Ele fez a música do nada aí E essa música aí tá sendo uma música assim Que tá rolando bastante na internet Porque o cara tem um talento muito grande E assim, eu gostaria que ele mesmo invertisse nisso aí, velho Porque o cara canta demais E a voz dele é muito top Caique, cara Investe nessa música aí, pai Porque essa música vai fazer muito sucesso Gente, o que vocês acham da voz do Caique O que vocês acham também dessa música Comente aqui embaixo que eu vou estar acompanhando com vocês, gente E assim também, gente Vai lá no meu grupo no WhatsApp Vou deixar o link na descrição aí Pra geral entrar lá Trocar outras ideias Tirar suas dúvidas Me segue lá também no meu Instagram Emersoniso Lá também você fica pondendo todos os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo Ser postado Agora uma coisa Essa música do Caique É muito top E a voz dele, cara Muito boa a voz do Caique Caique, invista Eu quero ver se você desceu em breve E eu vou lançar aqui no canal Pra geral, beleza? Porque você é um cara que canta demais, velho E assim Investe que vai dar certo Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje Só pra trocar ideia com vocês mesmos E mostrar essa voz Que esse cara tem que investir Nessa carreira dele aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí